Eu pergunto essa rolação, como você está? Tudo bem? Graças a Deus, também. Brinjais, brinjais, põe. Caralho. Você vai estar de fora na louça? Claro. Meu Deus. Esse mundo tem aqui. Tem aqui, leva pra mim. Aí, você acordou? Não, 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 não. Como é que você acha que não dá agora? Não tem problema, cara. Abaixa aí. Não, não é real pra você, cara. Mentira, tem que ficar curto aí. Tem que ficar curto? Tem que ficar curto? Tem que ficar curto? Isso, irmão. Não, não. Você nota isso, nota isso. Foi só uma piada aí, irmão. Não é piada. Deixa eu ensinar falar também. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu ensinar. Não, não. Não também... Tem que ficar caras quinhentas. Não, não. Que trap líentas... Justo a gente emponnen, tá. Tem que chegar... num quadro que, politicamente, outro... Virou polêmica no Brasil. Polêmica no Brasil. O quadro se chama Pecadores do Brasil. Pecadores do Brasil. Pepe. 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 Torno, bochicha. Sério mesmo? Pequodura. Pecadores. 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 . 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 Agora, palavras que você tem pra terminar essa matéria e suporte. E o que é? Vai. Vai dar uma coisa bonita. Como é que é o sorriso de novo? Não, 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 não. O tango, legal. Aí, a gente vai dar uma coisa bonita. Hit do YouTube. É isso? Entendo a matéria. Tchau, amigo. Tem que ver mais uma matéria justamente do Melhor do Brasil. Então, a gente sabe dessa Marigalha no Melhor do Brasil original. Porque isso aqui é só uma piada com os colegas do Pinheiro Guimarães. Dá, dá uma loucura. Valeu, galera. Tchau.